Qual a mulher que não deseja ser desejada por o homem, né? Tá pra nascer essa mulher que não quer chegar na vida de um cara e falar assim Essa mulher é pra minha vida Fica aqui comigo e assista o meu vídeo que hoje você vai descobrir que Os homens desejam intensamente essa mulher que faz ele sentir essas duas coisas Eu sou Nelma Buquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino Eu ajudo a você a dominar a mente deste homem Mas antes de mais nada, muito obrigada por assistir este meu vídeo hoje E fazer parte aqui da minha família Pra você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda Aproveita, se inscreva pra não perder nenhum vídeo Você pode ter certeza que eu vou amar com você comigo sempre Eita lasqueira, vamos descobrir como você vai ser desejada por essa criatura Por esse alíquim dourado Como você vai pertencer ao campo dele e fazer parte dessa família Gente, olha só A gente sabe que o homem tem um instinto E esse instinto a gente não pode deixar de lado A gente não pode mudar, inverter os papéis O que tem acontecido nos dias de hoje É uma mudança de comportamento É a mulher achando que Eu vou ali, vou fazer do meu jeito E pronto, e deu E não dando espaço pra que o homem tome a atitude Devida com o homem E fazendo com que ela também, nós mulheres Não agimos Não agimos Não faz com que a gente não aja também com mulher E a gente fica ali tomando as redes Agindo como se a gente fosse homem A gente não é homem Nós somos mulheres e a gente precisa agir como tal Esperar que o outro tome a atitude de homem E a gente, como é que eu O que eu tô querendo dizer com isso É que dentro dos relacionamentos Tenta tendo ali, infelizmente Uma inversão de papel ali lascada Você já não vê mais o homem convidando uma mulher pra sair Convidando pra ir num barzinho Pra ir no cinema Até mesmo pra namorar Pra fazer qualquer coisa Quem tá fazendo isso é as mulheres Sabe? Já chegou dominando a situação Aí você vai falar Tá, mas eu não posso fazer isso Pode, gente Mas isso daqui É como se você castrasse o homem É como se você fosse ali E deixasse o homem Como se você deixasse o homem brocha Sabe, mulher? Que que é isso? A gente tem que deixar o homem fazer o papel dele E isso faz com que o homem vai ficando ali É meio menininha É meio que sem atitude dentro dos relacionamentos E o homem ele quer sentir esse animal dentro dele Ele quer florescer Ele quer dominar a situação Ele quer ser o bicho dentro de um relacionamento E ele precisa de uma mulher que faça com que ele sinta esse leão dentro dele E isso que eu quero falar é que Deixa o homem ser o caçador Para de ficar ali correndo atrás do homem o tempo todo Para de ficar ali pedindo e implorando Falando, falando Fica comigo Me dê uma chance Me dê uma oportunidade Vamos sair Mandando mensagem Porque a partir do momento que você fica nesse desespero Que você corre atrás Não faz com que o homem dê uma oportunidade De te convidar Porque assim O nosso papel Você sabe qual é o papel da mulher? Flertar Você tem que abrir um espaço Para que o homem chegue até você Você pode seduzir ele com seus olhares Com seu sorriso Dá uma oportunidade para que aquela pessoa chegue até você Sabe? Porque aí ele vai entender que você está afim dele Ele não é bobo para não perceber Que você jogou ali um flash para ele E deu um sinal Ó, pode vir que eu estou disponível para você Aí ele vai perceber Vai vir Vai te convidar para sair Vai marcar um encontro Vai fazer qualquer coisa Né? Mas os homens estão tão Songo Tão tongos Sonso Lerdo Sei lá Tem muitas meninas que falam isso para mim No meu Instagram Sabe? Vou falar nisso caso você ainda não me segue no Instagram Nem que vai ficar aqui no primeiro comentário fixo Toda semana rola perguntinha Caso você também tenha alguma dúvida Fala diretamente comigo lá Responda as perguntinhas E aí o que que acontece? O cara ele fica Fala assim Mas por que? O homem fica sem atitude Porque a mulher está dominando a situação A mulher não deixa esse espaço para o homem E o homem ele quer dominar O homem ele quer ser o dominador Ou ele quer correr atrás de uma mulher Ele deseja isso Não vamos cortar isso do homem Deixa com que ele te procure Deixa com que ele vá atrás de você Porque tem que ter o equilíbrio Tem que ter uma reciprocidade Dentro de um relacionamento O que que acontece é que Ou um corre atrás de mais Ou o outro não corre Porque se está ali naquela coisa Você também Você tem que ser recíproco ao homem Não deixa só o coitado também Correndo atrás de você E você quanto mais ele corre Mais você foge Aí o cara também vai cansar Você já deu né? Você acha que você é quem aqui Para eu ficar correndo atrás de você? Você acha que eu vou para a lua Atrás de ti? Não né minha filha Sossega o teu facho aí Ou seja Reciprocidade Você tem que encontrar o equilíbrio Para você manter esse relacionamento Mas passa com que este homem Valorize a tua presença Passa com que este homem Corra atrás de ti Não você ficar ali Marcando encontros Chamando ele para ir para um motel Chamando ele para fazer um monte de trem Sabe? Não Esse não é o teu papel O teu papel é você flertar Você abrir uma janelinha Sabe? A porta é ele que abre Por favor Passa isso não Então quando o homem Ele percebe isso Quando o homem Ele vê isso Essa situação Ele já perdeu Perdeu a vontade E ele Quando ele tem uma mulher Que abre Essa oportunidade Para ele conquistar Ele vai gostar Ele vai ter mais interesse Nossa Essa mulher aqui foi difícil O bichinho bravo Isso daqui foi difícil De eu conquistar Ele sente como Ele tivesse ganhado um troféu Para ele Que dele é uma vitória Realmente é uma vitória Ele conquistar uma mulher Que deixou ele dominar A situação Deixou ele controlar O homem Ele quer Essa situação E para finalizar Gente Não importa Não importa De maneira alguma Eu vou até falar Aqui Aconteceu um tempo atrás Uma moça Que estava falando A respeito de Da classe Da classe social Do rapaz De Ah Um baita de um carrão Isso aqui Gente A maioria das pessoas Quando vem Vai em um encontro Às vezes Aquele carro Não é nem dele O carro é financiado O carro é Sabe Um baratinho Eu falo baratinho No sentido de Sei lá Como é que fala Quando o carro Não é da pessoa É errado Um monte de história Não acredita nessa história Você não pode Olhar para a pessoa Pensando na classe econômica Essa pessoa Tem pouco dinheiro Ou se tem muito dinheiro E daí O dinheiro é dele E se não tem Que trabalham juntos Para crescerem Sabe Para fazer uma história Vamos Se ele não tem dinheiro Se ele tem vontade Força de vontade De estudar De trabalhar Que legal Que bacana Agora você não pode Também querer Um parceiro Que não vai nada Fica ali Tá sossegado Deitado na cama Aí não Aí já é outra história Mas Quando você Fica só pensando Na classe econômica Da pessoa O homem fala assim Eu não quero essa mulher Para mim Essa mulher Eu não desejo E o homem Ele tem interesse O homem Ele deseja Uma mulher Que não se preocupe Com a classe econômica dele Não se preocupe Com a classe social dele Porque Hoje em dia É tudo em volta Do interesse É tudo em volta Da grana Aí ele fica Falando assim Ela tá comigo Ou tá com o meu dinheiro Sabe Ou ela não me quis Por causa da minha grana E ele sente isso Ele deseja Uma mulher Que não tá nem aí Para essa situação Cuidado Se você não tá ali Deixando um alecrim Tão bonito Tão adubadinho Porque você acha Que ele não tem Adubo Adubo o suficiente Para manter O tempo todo No campo Essa é boa Mas E tá deixando de lado E tá pegando Aquele bonitinho Você acha Que o adubo dele É o suficiente E depois Você vai se dar mal Você tem que lutar Para ter os teus objetivos Os teus sonhos Os teus desejos Eu quero ser isso Eu quero ser aquilo Você vai trabalhar Você vai alcançar Os teus objetivos Mas não Do outro É do outro O seu é seu Você tem potencial Para isso Deixa que o homem Ele lute Também A relação É construída Ambas Todos juntos Sabe Se você casar Com uma pessoa Que tem uma classe Econômica mais baixa Do que a tua Ou baixa também Igual a tua Não sei qual a tua Classe econômica Os dois constroem juntos E é assim Que é uma vida a dois Não você pensando Que o outro Porque ele tá baixinho E a tua vida Vai ser assim Não Então o homem Ele deseja A mulher Que deixa ele Ser o caçador Que não fica ali Correndo atrás Que não fica ali Desesperada Que deixa ele Fazer o papel De um homem Que é isso Que tá faltando Porque tem muitas mulheres Que falam Ah mas os homens Hoje tá tudo mariquinha Tá tudo menininha Porque as mulheres Estão tudo Grande maioria das mulheres Infelizmente Tá tomando Dominando a situação E os homens Contra a partida Tá virando mariquinha Né Eu sei que eu vou Levar paulada aqui Mas tudo bem E o homem Ele também deseja Uma mulher Que não se preocupe Com a classe econômica Social Você tem que se preocupar Se o homem Ele é um folgado Que ele não deseja Crescimento Mas com a classe Econômica social Isso não 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 Coloca isso Na tua mente Não Gurias Tenho certeza Que vocês gostaram Deixem meu vídeo Eu sou Nelma Oqueque Grande beijo Pra vocês Amém Amém